Boa noite, beijo Escobar, e o Fantástico fica por aqui. Pois é, agora tem Vai Que Cola, e aí logo depois você confere os melhores momentos do Festival The Town. Que venha uma semana de alto astral pra todo mundo. Tô saindo de férias, fico dois domingos fora e volto logo. Beijo. Aproveita, Majuola, e eu espero vocês domingo que vem. Uma semana de paz. Beijo grande. Beijo. Tchau.